E aí galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês Pera aí, minha gametech está aparecendo aí que é X Romário Gamer, caso vocês queiram me adicionar, beleza? Então vamos lá galera, eu fiz um vídeo aí que é esse vídeo aqui vamos ver, promoções da semana Dell Sweet Gold até dia 8 dos 5, promoções da semana aí Então nesse vídeo eu mostrei pra vocês a lista dessas promoções da semana que está aqui no Xbox Power e logo logo estará aí na sua Dash e eu vou separar pra vocês aí, alguns jogos são 15 jogos que valem a pena até pelo valor também, pra você comprar nessa lista aí lembrando que eu não separei jogos por Game of Thrones eu separei jogos porque são jogos que me interessam são jogos que são bacanas sim e lembrando galera, que não necessariamente pelo jogo que está na lista quer dizer que você tem que comprar, que seja uma compra certa sua, isso vai depender do seu estilo de jogo que você gosta seu estilo de gosto mesmo, então é apenas pra você prestar atenção no jogo se você interessar pelo jogo pesquisa um vídeo no YouTube aí dá uma olhada como funciona a gameplay alguma análise, alguma coisa e provavelmente pode ser uma grande compra pra você então vamos lá galera o primeiro da lista aqui que me interessa é o Devil May Cry 4 especial Edition por R$24,50 o jogo custa R$49 eu se eu já não tivesse comprado tantos jogos ultimamente eu provavelmente pegaria esse jogo aí mas acabamos de vir da última promoção e eu já peguei, sei lá, mais de R$100 de jogos e cara, é muito apertado pra eu ficar pegando mais jogos agora mas cara, é muito interessante aí por esse valor e eu recomendo sim e o outro que eu recomendo também é o Forza Motorsport 5 por R$14,75 é um jogo simulador, ele não é um jogo arcade como Forza Horizon 3 ele é um simulador mas vale muito a pena também e até pelo valor também R$14,75 chama muita atenção aí da gente e aqui o próximo é o Strider R$7,25 é um jogo 2D aí cara, ele é bacaninha, ele é legal sim mas eu, eu garrei numa parte lá que eu já não tava muito interessado em jogar o jogo eu só fui testar mesmo o jogo aí eu não entendi muito bem o que eu tinha que fazer então, naquele momento ali eu falei deu um foda-se ah, depois eu termino essa porra mas tem muita gente que fala que já jogou o jogo que fala que o jogo é bom então, sei lá, eu vou tirar um tempo pra jogar ele mais pra frente então, se você tem interesse aí até pelo valor também que o valor tá bem bacana dá uma olhadinha em algum vídeo no YouTube aí alguma coisa assim que deve ser bacana pra você aí ó, vamos olhar aqui alguma imagem aqui pra você ver, ó ele é um jogo 2D que ele corre em lateral assim, né vamos passar aqui e assim você vai é... passando pelos inimigos do cenário e tal só que teve um inimigo ali que eu, no caso, tava jogando que eu não consegui passar nele que ele era... ele se teletransportava, velho você tava na frente dele batendo ele teletransportava atrás de você e já te matava, velho muito... cara na moral, eu achei muito difícil essa parte aí eu acho que é manha mesmo mas... mas vamos lá vamos seguir pro vídeo e aqui agora são os jogos do 360 que... eu vou falar pra vocês são 15 jogos totais são 3 jogos do ano que eu separei que vale a pena a sua atenção e 12 jogos aí do 360 o primeiro da lista é o Dead Rising 2 não está retrocompatível somente no 360 por 19,47 então se você não jogou esse Dead Rising e tem o seu 360 bloqueado aí, né vale a pena, cara vale a pena aí um jogo bem bacana, velho muito foda, cara muito zoeiro muito bacana mesmo, velho que é o Dead Rising 2 e aqui nós temos Asuras Rat que é um hackless anime que ele é quase como se fosse quase um jogo do Teutail, né um jogo kicktime event que fala, se eu não me engano acho que é esse mesmo que é aquelas paradas que você vai vendo as coisas acontecendo na tela aí do nada aparece um botão pra você apertar você tem que apertar o botão rapidamente e assim pra concluir a ação do jogo ele é quase que você assiste mais do que joga praticamente assiste, kicktime event vai apertando os botões ali mas é um joguinho bem interessante sim, um joguinho bem bacana também então vale a pena por R$14,75 vale a pena você dar uma conferida em algum vídeo e caso você goste do jogo então possa comprá-lo Dead Rising 2 Off The Record é o mesmo Dead Rising 2 se eu não me engano só que o que muda nele são personagens que eles colocaram um personagem clássico lá do Dead Rising antigo sei lá, alguma coisa assim eu não estou ligado muito bem mas é isso mesmo eu já ouvi falar sobre isso mas eu não lembro muito bem como funciona aqui é o Dead Rising 2 como eu falei por R$12,87 então o preço também está bem bacana dá uma pesquisada no YouTube em algum vídeo caso você possa gostar do jogo caso você tenha interesse e o QDMC HD Collection também somente para 360 não está retrocombatível por R$14,75 são 3 Dev McRoy que é o 1, 2 e o 3 o 1 é o clássico muito bom os 2 e o 3 aqui o 2 dizem que ele é ruim o 3 diz que ele é mais ou menos e tal diz que é bastante difícil mas também vale a pena você dar uma conferida por R$14,75 se você tem o seu 360 vale muito a pena e aqui nós temos também para 360 Resident Evil 5 por R$13,65 então está num preço bem bom se você tem o seu Xbox bloqueado como eu já falei vale a pena você comprar ele ele não está na retrocompatibilidade é somente para 360 e aqui Resident Evil Code Veronica X por R$9,75 se você é fã de Resident Evil e não jogou esse Resident Evil vale a pena também para o seu 360 não está na retrocompatibilidade e aqui o Sensor Pass do Resident Evil Revelation 2 lembrando que o primeiro episódio dele são 5 episódios o primeiro episódio dele está gratuito e você pode baixar e testar se você gostar você compra o Sensor Pass que te dá direito ao segundo o terceiro o quarto e o quinto episódio que vai totalizar o jogo completo do Resident Evil e aqui o Street Fighter vs Tekken para quem curte Street Fighter vale a pena também está R$11,80 então tem bastante personagens clássicos e é bem interessante para quem gosta de jogos assim tem dois controles e gosta de jogar com um amigo com um irmão então vale bem a pena para você que curte Street Fighter e aqui nós temos também Resident Evil por R$29,50 esse já está um preço um pouco mais caro mas se você é fã de Resident Evil então vale a pena também você dar uma conferida e aqui agora Resident Evil 0 também está por R$29,50 como eu já falei se você é fã de Resident Evil vale a pena você dar uma conferida também e aqui nós temos o Ultra Street Fighter 4 também vale a pena a mesma coisa que serve para o que eu falei para esse Street Fighter que serve para esse Street Fighter também se você é fã de Street Fighter vale a pena você dar uma conferida e se você gosta de jogar com seu amigo ou seu irmão vale a pena também está com um precinho bem bacana por R$14,50 e aqui um joguinho que eu eu joguei um bocadinho bem bom não cheguei a zerar ele no 300 mas do pouco que eu joguei eu gostei e sei lá essa é uma dica interessante para vocês também R$14,75 é o Remember Me Remember Me Remember Me é um joguinho que parece que bem legal pelo pouco que eu joguei dele no 360 que eu lembro que eu joguei eu não cheguei a zerar até porque eu tinha muitos outros jogos na fila eu não cheguei a zerar mas vai dar pena tem vários combos aqui de de luta várias combinações e eu gosto desse estilo tipo sei lá Sleep Dogs aquele tipo de combinação de combo é bem maneirinho o jogo é bem maneiro vale a pena também dar uma pesquisada em algum vídeo no Youtube caso você possa gostar beleza então esses foram os jogos que eu separei dessa promoção que vale a pena a sua atenção o resto esquece mesmo que seja para o One o resto esquece até pelo valor mesmo nem por causa do jogo seja ruim igual aqui tem o Dead Rising tá 75 reais então cara tá muito caro não vale a pena Dead Rising 2 90 reais para o One muito caro entendeu então tem muitos jogos aqui que talvez até valeria a pena que é o próprio Forza Motorsport 6 mas 136 reais cara sei lá é um jogão vale 136 reais mas cara eu não recomendo isso eu prefiro comprar jogos mesmo que ser jogos antigos mas eu prefiro comprar jogos bem mais baratos próximos aos 50 reais dá muito mais do que 100 reais no jogo você tem que você tem que estar muito afim do jogo tem que estar muito afim tem que gostar muito então é isso aí galera eu vou mostrar para vocês eu separei desses jogos 360 somente o que o que me chamou atenção somente o que vale a pena você dar uma conferida beleza então é isso aí eu vou deixar vou ver se eu deixo o link aqui de cada um desses jogos aqui na descrição para vocês virem aqui na própria loja e dar uma olhada e dar uma pesquisada de algum vídeo no YouTube para vocês olhar como funcionam esses jogos beleza então é isso aí o vídeo ficando por aqui se você é novo no canal e se inscreve aí rumo a não sei quantos inscritos porque toda hora eu falo rumo ao 5 mil aí já chega nos 5 mil daqui a pouco já está 6 e cara acho que foi ontem de onde que nós chegamos a 6 mil agora já estamos 6.196 está crescendo bastante aí hoje está muito foda e lembrando galera que eu também não esqueci dos jogos do vídeo que eu vou fazer sobre os seus vídeos dos seus momentos épicos é porque cara esses dias estão muito corridos para mim e esses vídeos dão trabalho para caramba que eu tenho que ficar olhando cada gamertag e baixando seu jogo e separando tudo mas eu já separei alguns vídeos aqui está uma bagunça do cara essa vídeo de inscritos já tem alguns vídeos ali na naquela pasta ali eu tenho que baixar mais alguns para tirar um tempo e fazer o vídeo para vocês beleza galera então é isso aí o vídeo ficou meio grande já vou terminar por aqui estamos juntos valeu não é isso fui fui tchau 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 Tchau, tchau.